Quem aí lembra daquele quadro que a gente começou nessa temporada que se chama Diga Não Pra Anitta? Onde eu proponho alguma coisa muito inusitada pro artista e ele sempre vai dizer que sim. Que a gente tá ainda tentando descobrir, a gente tá ainda tentando na busca de entender por que as pessoas têm medo de falar as coisas pra mim e usam pessoas respectivas que estão do meu lado, chamam o Vitor Sarros, chamam o irmão pra tentar falar alguma coisa que você poderia ter falado na minha cara. Bom, mas hoje, pra fechar a temporada, eu pensei em gravar a pegadinha da pegadinha com a Lecha. Vamos ver como é que ficou. Ela achou que ela tava me pegando, mas quem tava pegando era eu, porque sou sempre eu que pego. Vamos lá? Então, tem um desafio musical. Aí o desafio que eu achei muito sensacional é que assim, você é todo tatuado. E você não tem nenhuma, mas o Guilherme tem várias tatuagens. Aí a gente pensou assim, tatu e cantando. Você só preenche assim a tatuagenzinha assim, enquanto canta. Os dois têm que cantar enquanto tatu. E ela sentindo a dor com a tatuagem, velho. Um fazendo outro? Você vai tatuar só pintar. Olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o Léo. O Léo tatuado, a Lecha e a Lecha tatu o Léo. O desenho, o desenho. Não é um tatuador profissional. Você vai pintar. Você. Não, ela vai topar, você tem que pintar. E ele só pinta, né? Não é um titular, isso daí é ela. Você vai topar. Eu não topo, não. Como não? Não topo. Não, eu não tenho que nem matar a toalha, eu não vou topar. A cara dali tá pra mim de morte, eu vou te matar pra mim de morte. Mas faz escondida, a gente bota em qualquer lugar, pra nozelo, qualquer coisa. Não. Na sola do pé. E esses lugares que saem assim, o que é que saem? A gente não tem que cuidar de quem é? Um G, sei lá. Um G. Não, gente, então a gente tem que... Tem que ir. Uma pitadinha, é uma cara da nozelo, tá? Não, alguém tinha que filmar a cara dela de morte para mim. Não, na real, a gente tá até filmando que era um quadro do programa, que era um quadro Diga Não Pra Nidra, na verdade isso nem ia acontecer. A gente sabe, a gente já falou pra você, hoje quem tá sendo a BNB é você, eu já sabia desse quadro, o Vitor Salomão montou tudo disso pra eu me dizer não. Não, mas de mais de menos não, mas é legal, assim. Mas eu combinei com a Ana, que a gente fala assim. Mas não tá errado, assim, tipo, culpar de um host que eu falo que sim, entendeu? Uma ideia horrorosa que eu dei, nenhuma edição do programa, ninguém disse não. Aí ela vai ser a única pessoa que disse não pra mim. Eu acho o antiético da sua parte ter se metido numa coisa que eu criei, que eu falei que a BNB não era pra fazer. Mas era uma brincadeira, era pra fazer uma brincadeira com ela. Mas não importa, Vitor. Em nenhum momento eu te dei autorização pra você fazer isso. Então a gente faz uma brincadeira, tem uma anti-regada, tem outra pessoa pra fazer o roteiro. Porque eu faço o roteiro, você muda o roteiro. Essa não é, a gente não faz o roteiro. Ô, Lestinho, a gente te ama, cara. Troladona, cara. Trolada, tô trollada. Todo mundo sabia, menos a Leste, na verdade. Até o Léo sabia, cara. O engraçado foi ela levantando e falando, Gente, pegou você? Olha a brincadeira aí, ó. A malandra, né? A do meu programa, minha filha. Obrigada, obrigada. Eu queria contar aqui no palco rapidinho como que eu conheci Gloria Groove. Vem cá, Gloria. A Gloria Groove, pra quem não sabe, tá participando ali do inbox ao vivo na internet, No Youtube, canal de música do Multishow. É o seguinte, a gente já contou essa história ali na internet, mas a gente conta aqui na TV de novo. Contaremos. Como conheci Gloria Groove. Como você me conheceu, Anitta? Conta pra esse povo. Estava eu fazendo, alguns anos atrás. Ninguém imagina isso, tá, gente? Pois é. Estava eu cantando, fazendo um show de uma empresa corporativa. Corporativão. Aí tá. Tinha uma banda local, uma banda básica, com seus backing vocals e tudo mais. Tô eu ensaiando, cantando, não sei o que. Fiz o show. Daqui a pouco, quando eu vi, eu fui cantar a música do Maluma e veio uma pessoa, um rapaz, cantando o Maluma melhor que nem sei. Um cantor de banda de baile, gente. Só não foi melhor que ele, mas assim, babado. Porque ele é o próprio, né? Depois disso, demorou mais um ano e meio pra virar a Gloria Groove, mas a gente se conheceu nesse dia. Pô, a gente se conheceu nesse dia. Exatamente. Aí, eu amei. Fiquei, caraca, você arrasa. Aí, um dia, a gente foi pro estúdio juntas. Eu nunca tinha visto a Gloria Groove desmontada. Quando eu vi, eu falei, você... Maluma do Corporativo? É você, cara? Eu falei, caraca, não tô acreditando que Gloria Groove é o Maluma do Corporativo. É o tempo todo, galera. Foi muito legal isso. Então, assim, já era babado desde sempre. Já era babadeiro. E hoje tá babadeiro, inclusive, o último programa fechando como assim, chave de ouro. Bumbum de ouro, né? Obrigada. Eu quero agradecer muito você. O David tá me recebendo muito bem. A Bia é louca, mas a gente embala. A gente consegue chegar. Não, o David, a regra é tratar como se fosse a minha casa. Aí, faz a mesma do que quiser. Eu falei, Manita, desculpa se eu e o Matheus desfocar. É que a gente é bicha. E o nosso time de memes tá todo aqui com a gente. A Nicole e a Gretchen estão ali. A gente nem reage. A gente já bota elas pra reagir como a gente reagiria, entendeu? Então, vamos pro inbox. Glória, você que tá aí afim de curtir, liga no YouTube que tá lá. Glória, David Brasil, Gretchen, Nicole Balls, Matheus Carrilho. Tá babado. Bom, continua participando nos grupos que agora é a vez da Lecha. É, Glória. Uma curiosidade, gente. Aqui, vou contar pra vocês. Na primeira temporada, quando nem existia esse programa, quando tudo aqui era só mato, tudo mato. Então, nós fizemos um programa teste que nunca foi ao ar. Esse programa teste eu chamei alguém que fosse amigo suficiente pra tá aqui fazendo um piloto de um programa que jamais iria pra televisão. Valeu tanto a pena que hoje ela tá aqui participando com a gente. Esse piloto foi um sucesso super divertido. E a Lecha tava aqui. Em troco de quê? Em troco de merda nenhuma. Então, uma salva de palmas pra ela, gente. Temos imagens. Foi parceira. Cadê? Feliz demais por você estar aqui, minha amiga. Ai, vamos... Tô linda, ó. Tanto. Vamos brincar. Separamos esse lugar maravilhoso pra vocês sentarem. Meu Deus. Fique à vontade. Não pode encher, ó. Só não cai. Você quer que eu te ensine, ó, a fazer isso? Cara, e agora? Muito legal. Ó, ó. Anitta, e se eu cair? Eu poderia até... Eu poderia até deixar... Mulher, meu peito, minha... Minha dignidade. Eu poderia até deixar de apresentar o programa pra ficar aqui rodando. Roda aí hoje, Lecha. Hoje em dia, como é que tá? E ó aí, vem preparada de shortinho por baixo, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom, Lecha. Cara, a minha voz tava diferente. Muito louco. Todas nós, né? Meu cabelo também tava tão bonito. fácil. É made in Brazil. Vai barulho pra vida, senhoras e senhores! Música nova, indecente, gravada lá na minha casa, na minha festa de aniversário. Olha, eu tô amando esse programa, gente. Já sabe falar inglês. A Jojo sempre faz versões pesadas das minhas músicas. Tô com um bobo e maneiro, tá? Olha, eu fiquei sabendo que prepararam uma surpresa de curiosidades minhas da minha vida pessoal pra vocês. Eu não sei quem foi que fez essa pesquisa. Olha, não fui eu, tá? Só precisa saber. Eu só queria avisar que se foi o Vitor Sarro, eu queria lembrar que eu sou a chefe dele em vários projetos. Mas roda aí, vamos ver, galera. Foi minha mãe. Ela assiste todos os filmes Oscar e seu sonho é comentar a festa ao vivo dos Estados Unidos. O primeiro clipe postado antes da fama teve 15 visualizações, sendo que 5 foram dela mesma. Ela adora milho verde, mas come só se o milho estiver bem branquinho. Então, ela usa 50 espigas pra comer um pote. Anitta ama cozinhar, sabe fazer pizza, mas só sabe amassar a massa com garrafa. Pois quando era adolescente, não tinha dinheiro pra comprar um rolo. Desde então, ela usa a mesma garrafa pra fazer pizza. Quando Anitta quer soltar um bum e o camarim tá cheio, ela coloca apenas o bumbum dentro do banheiro e solta os gases com a cabeça pra fora. Pra que todos saibam que ela é muito educada com as visitas. Eu não sei de onde tiraram isso. Meu, eu não sei. Esse pessoal da produção prega cada peça na gente, né, menina? Não, esse negócio do Oscar. Quem falou que eu queria comentar o Oscar? Não, o BuzzFeed, acredita? Eu não fui. Não, a isso do Oscar, eu não sei. Será que não foi o Balvin? Foi o Balvin. Não, o do Oscar foi o que mais me chocou. Olha, gente, agora é a última etapa do desafio, galera. Lembrando que cada um canta a música do outro amiguinho. Nas duas primeiras rodadas, quem decidiu foi o público, mas agora quem decide... Sou idiota. Aqui, agora eu quero desafiar o Nego do Borel a cantar Marília Mendonça. Você sabe de cor as músicas de Marília? Porque eu sei de cor. Vai lá, gostou do meu trocadilho, amor? Nem entendeu. Esse eu juro que não fui eu que escrevi, hein? A cara dele que nem entendeu. Vai lá, meu almozão. Almozão, cantar no palco de Marília Mendonça. Sobe lá que seu cachê já aumenta cinco vezes. Só de estar do lado de uma banda sertaneja, o cachê já aumenta. E ele ficou todo orgulhoso que ele entendeu. Vambora, Nego. Vai, banda, pro Nego chegar logo. Senão ele vai ficar cinco horas nessa brincadeira. Nego é arteiro mesmo. Eu, como amiga pessoal, tenho que dizer que quando eu convido, cada dia que eu convido ele pra minha casa é uma emoção diferente. Olha o que você faz. Anitta coloca plástico bolha nas taças. Eu não sei o que vai acontecer, entendeu? É sempre uma emoção. Eu já vou avisando os amigos antes. Olha, vem um amigo meu aí, mas não repara. Fui na casa da Anitta uma vez. Pô, tinha uns gringos lá assim. Começaram a estalar os dedos assim. Estalaram ali também. É. Nego, nem começa. Nem começa. Mas eu já vou avisando pras visitas. Olha, vem um menino um pouco diferente. Não fica preocupado, não. Espivetado ele, né? Agora, será que Marília pensou que... Olha, vamos ler o TP para Marília. Achou que iria escapar, né, Marília? Vamos atrás de gente que trabalha com você. Dá uma olhada. Primeiro de tudo, que ela é muito verdadeira, né? Ela me contou uma vez que ela tava... Acho que João Pessoa derrubaram o maquiador. Ele vem. E ela foi fazer a maquiagem. No final, ela olhou no espelho e começou a chorar. Porque ela tinha odiado a maquiagem. A Marília tem esse... Esse... Esse defeito. Todo mundo vê ela. E aí, cortesia? Super boazinha e tal. Essa menina meiga. Mas quando ela acorda, cara. Principalmente no avião, assim, que ela dorme muito pouco. Se você tiver com a cara fechada, ela já briga com você. Já... Já pega no pé. E se ela tinha mais ou menos 14 anos. Falou, tia, eu tô sofrendo. Vamos beber uma. Vamos pro boteco. Aí eu falei, vai, vamos. Ela disse que ela não sabe fazer, mas ela sabe o que ela quer. Então sempre temos probleminhas. Se a gente estiver saindo do avião e estiver chovendo, ela vai brigar comigo porque tá chovendo. Eu falo, Marília, eu não sou São Pedro. E sempre sobe pra mim. E ela é danada, gente. Essa carinha dela aí é de quem é pronta. Às vezes ela me fala, ô amigo, eu tenho uma coisa pra contar pra você. Sobe até um frio na minha coluna, assim. Misturado com arrepio. 14, 15 anos. Queria beber e tava sofrendo. Marília, mais uma coisa pra eu levar de segredo pro cachorro, eu não dou conta. Aí eu fui pro boteco com ela e fiquei, vai, mas como assim você é sofrendo? Como assim você é com vontade de beber? Tão nova assim. É porque na verdade, assim, a Marília é que é uma meia bêbada natural. Ela tem um jeito dela engraçado de levar as coisas assim. Principalmente quando ela tá cantando, fazendo show, que as pessoas acham que ela tá bebendo e às vezes ela não tá, cara. Sobe até um frio na minha coluna, assim, misturado com arrepio. Que as pessoas acreditam muito que ela bebe 24 horas, mas não é assim, pelo amor de Deus, gente. Ela gosta de beber, lógico, como todo mundo. Até a Dona Anitta aí já deve ter aprontado muito, aí, certeza. Obrigada. Por isso que a galera só falou mal de mim nesse negócio? Eu queria dar um esporro ao vivo. Não. Olha só. Posso dar um esporro ao vivo? Presta atenção. Vai começar. Ah, deixa eu dar um esporrinho ao vivo, Vitor. Vai começar a quarta rodada aqui que eu tô ansioso pra ver vocês cantarem. É que eu queria dar um. Vem comigo. Eu queria dar um esporrinho. Vem comigo, minha limão. Eu vou guardar esse esporrinho pro programa seguinte, hein? Gente, eu quero deixar claro que com 14 e 15 eu queria, mas eu não podia, viu? Por isso que meu tio brigou comigo, viu, gente? Olha só, Anitta. Era esse que era pra ser o esporro? Não, eu queria dar um outro esporro na minha equipe. Mas eu vou ficar calada. Eu vou guardar pra semana que vem. Olha só, Dona Larissa. Fala. Estou empolgada aqui. O grupo está bombando. É mesmo, Vitor. Passando de 4 mil pessoas. É mesmo. É errada. Eu sou o cara campeão em cantar música errada. Tinha uma do Legião Urbana que falava Meu filho vai ter nome de santo. E eu cantava. Meu filho vai ter Gomes dos Santos. Tudo errado. Será tudo errado. A Anitta cantava uma de vocês. Eu cantava a de vocês. Eu cantava Comigo Ela Não Vai. Até o dia de hoje eu leio o roteiro e falo Aí é domingo, ela não vai. Como era que você cantava? Eu achava que era Comigo Ela Não Vai, vai, vai. Comigo Ela Não Vai, não. É, eu achava que era Comigo. Aí hoje eu aprendi que é domingo. Ah, é domingo. Tem alguma música que vocês cantavam errado, gente? Nossa, aquela do Bolinho. Como é que é aquela? Como é que é aquela? A do Oh Mila, mil e uma noite de amor com você. Nova Ia, um bolinho abandonado. Era isso? Um bolinho abandonado. Como que é? Um bolinho abandonado. A minha mãe falava, eu e você, você e eu, jiu-jitsu. Olha, o meu sobrinho que tá ali, eu tenho um sobrinho que tá ali atrás, mas não pode vir pra frente, porque a gente é direito da criança. A criança não pode aparecer no programa, uma merda, né? Mas, enfim, se ele tivesse aqui, a música do Léo Santana, Abaixa Quietiro, ele canta, Abaixa Quietinho. Você abaixa quietinho. Seu pai também tem. Na minha época era assim, o pessoal de Honora sabe, né? Mamá, 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 não posso falar mais. Que música é essa? Vou dar porrada, porrada vai no... Mas não pode falar também, entendeu? Eu achei que a Jojo Todinha era maluca, mas esse aqui gostei dele. Eu não faço ideia de que músicas são essas que ele tá falando. Minha mãe também sabe essa aí, tá sabendo. Mas, enfim, se o pessoal da plateia, você que tá aí em casa, também cantou alguma música errada, manda pra gente, que a gente vai passar os melhores aqui no programa. Já tô doida pra ver. O pessoal já tá mandando mensagem sobre o programa. Como é que tá aí, ô, Pai Nito e Vitor Sarro? As mensagens. Tá tentando ler aqui o roteiro, né? Tô tentando ler. O terror desprevenido. Dá expor, dá expor. Eu quero saber se o pessoal de casa já tá mandando mensagem. Tá geral. Ah, tá geral, tá geral, tá? Telefone não para, tem que chamar o técnico até da coisa pra descongestionar aqui. E o pessoal tá mandando, vamos ver no telão que o pessoal tá mandando. Já registraram até alguns, olha só. Álvaro Moraes, Pai Nito, sem dúvida, o auge dessa temporada. Que medo, gente. Vai lá, eu tô na merda. Só a Nita mesmo pra fazer a gente ver Melin cantando El-Chan. Pois é, gente, essa é a intenção desse programa muito louco. Só quem me ama aceita. Passou um hino de programa. A Nita já pode investir na carreira de rapper também. Gente, cada dia a gente evolui um degrau. Vamos lá? A Nita não pode ouvir um pagodão swingueira que começa a performance. Eu fui botar logo meu short, gente. Que na correria não deu tempo de eu me arrumar. Tava de calcinha. Anitta, tô adorando o programa. O David tá arrasando com o inbox. É um olho no YouTube e outro na TV. Tá muito bom, amei. Beijo. É bom pra quem é vejo, né? Vai, próxima. Renato Augusto, me chama pra esse grupo. É um que eu rebolo. Vai, próximo. Acabou? Não. Acabou. Quem são vocês no grupo do WhatsApp? E aí, responde cada um. Quem é você no grupo do WhatsApp? Eu sou turista. Eu entro, respondo e sumo. Depois demora um mês. O meu pai, ele só manda sacanagem. O tempo inteiro. Meu pai manda sacanagem pra mim no grupo do WhatsApp. Ele mandou outro dia um vídeo de cinco minutos com pessoas na década onde a televisão ainda era preta e branca. Fazendo todo tipo de orgia possível. Meu pai me mandou. Ai, me mandou esse vídeo. Ai, me mandou esse vídeo. Você me mandou esse vídeo. Aí era todo... Tá destruindo, né? Aí a gente que pensa... Melhor saber pelo pai do que saber pelos outros. Aí a gente... Eita, pô! Aí a gente que pensa que essa sacanagem é coisa da gente de hoje em dia. Meu pai me mandou um vídeo. As imagens ainda preta e branca. Um povo da época de, não sei, 1920, talvez. Uma sacanagem. Uma lambeção. Um monte de gente junto. Uma loucura. É porque era na Revolução Francesa. O pessoal vê que naquela época já existia sacanagem. Eu falei, pô, o pessoal tá te criticando. Há muitos anos já existe sacanagem. Mandei pra você provar pra galera que não é só você... Que essa sacanagem vem... Aí ele acha mesmo que eu ia pegar e postar um vídeo do povo na década de 20. Todo mundo se chupando, todo mundo junto pra falar. Viu, gente? Isso não é de agora não, hein? Isso não fui eu que trouxe, não. Meu pai falou pra eu mostrar pra vocês que o povo faz um monte de suruba tem anos. Eu não vou fazer isso, né? Mas tá tudo certo. Vai, quem é você no grupo do WhatsApp? Ah, eu sou aquele que... Passa o nada. Mas respondo as coisas. Eu sou muito de estar no grupo da família. Porque realmente me deixa bem pra caramba. Ih, gente, uma música agora de Deus, vai. Eu sou da família, eu sou da família. Eu sou aquele do grupo que tá no WhatsApp. Porque digo, meu amor, família, bom dia. Família, te amo. É sempre assim. Bom dia, família. Eu sou família, né? Eu sou a família. Senhor, 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 Senhor. Bom, aqui eu sei quem é o culpado de vão ajudar no grupo do WhatsApp. Porque eu tenho ele no grupo do WhatsApp. E ele é aquela pessoa que chega, ele comenta tudo o que passou, até a coisa que a gente já nem lembra mais. Eu lembro. Que foi postado. A diferença, a diferença tá aí. E no final, ele convida pra um show dele. Sempre tem o merchan no fim. Ainda tem o pagode total. Ainda tem o pagode total. No fim. Ainda tem o tututututu. É, no fim ele convida pro merchan. Ele fala, olha, hoje meu show eu não sei aonde, eu fiz o clipe não sei qual. Quem quiser entrar no feat nessa música. Ele comenta tudo o que teve no grupo, depois ele vem com o... E é sempre nos shows perto, tipo no Cacoquinha da Bahia. Exatamente. Hoje tá aqui no Cacoquinha da Bahia. Aí ele vem e fala, quem tá aqui em Piracotaracuchuracuchá? Aí a gente fala, pô, a gente hoje não tá não, compadre. Ele tá vendo o centro do Rio. Ele fala, vem pro show. Já respondeu. Respondeu tudo por ele. Mas eu tô sempre no grupo. Ele tá sempre no grupo. Aí no final ele termina com o Sabe de Nada Inocente ou Tchupá e ele sai. O David Brasil no grupo ele manda sacanagem, ele manda homens nus, ele manda tamanhos diferentes penianos. Eu mandava até que a... Porque como tem no grupo a Cláudia Leite e a Marília Mendonça, aí eu parei. E o Mumuzinho sai também. Só que é respeito a elas. Não, a Cláudia Leite e a Marília Mendonça elas não se preocupam com isso. O Mumuzinho, que é uma pessoa que toda vez que a gente manda um nude ou um sexo, ele sai do grupo, a gente tem que pôr ele de volta. Você é quem no grupo? Fala pra gente. Essa pessoa que não tá no grupo, que não responde. É fantasma. Vocês não olham o grupo? Não é possível, gente. Eu cheia de coisa pra fazer, eu olho o grupo, mando uma sacanagem, todo dia diferente eu mando uma. Você responde rápido, Anitta. Toda vez que te mandei, tu respondeu rápido. Eu mando uma sacanagem pro grupo todo dia, pode perguntar pra eles. É verdade. Se a gente não reserva o tempo pra sacanagem, a gente não é feliz. Você é quem no grupo, de quem? Eu sou a pessoa que vai entrar nesse grupo aí que cê falou. Cê já anota meu WhatsApp, cê já coloca. Porque eu gostei, eu quero tá nesse grupo aí, eu gostei. Tá bom. Pode cê me coloca que aí depois eu conto. Ok, é um grupo que tem... Inclusive ontem a Suzana Vieira pediu pra entrar nesse nosso grupo. Vamos, Jornal. Vamos, vamos. Você acha legal? Ah, eu acho legal. Então o David Brasil tem aí a missão de colocar a Suzana Vieira no nosso grupo, que ela pediu ontem pra mim em pessoa. Lembrando que ela não tem paciência pra quem tá conversando. Olha, você vai entrar no nosso grupo. É um grupo de várias estrelas maravilhosas. É babado. É babado o nosso grupo. Ela ontem pediu pra entrar no grupo, ela falou que ela vai arrasar. Quem é você no grupo, Nicole? Ativa, passiva, tudo. Faça tudo no grupo. Ativa, passiva. Ativa o WhatsApp do cara. Não, faça tudo, sou participativa. Então vamos botar a Nicole também, né, gente, no grupo. Quem é você no grupo, Monique? Eu sou ruim de grupo. Eu gosto do privado. Eu esqueço, eu perco... Não, não, porque eu perco a mensagem, gente. Quando eu entro, vocês estão em outro assunto, aí eu vou comentar, vou ficar lesada do grupo. Mas se quiser me adicionar, eu vejo a mensagem que vocês postaram semana passada. Olha, eu gosto de grupo. Adoro orquestrar o grupo. Eu sou aquela que orquestra os grupos. Seja lá qual tipo de grupo você quer fazer. Fazer o grupo com ela. Você, se você quiser me chamar, eu vou fazer, eu vou garantir que seja um sucesso. Ai, Nito. Olha, como esse teu pai é ingerido. O que que é? Dizendo que vai fazer grupo com a Mônica Afrodite. Afrodite. Afrodite, quem é você no grupo, blogueirinha? Eu sou a que silencio o grupo. Você não fala com as pessoas. Eu não falo e fico torcendo pra me tirarem. Por que que você mesmo não sai, então? Porque eu não posso parecer que eu não gostei do grupo. Eu tenho que fingir amizade com todo mundo.